Ah, o pessoal reclama que tá sobra porque não é emprego. Agora quer ir à praia. Ah, toma ali chuva, seu sem-vergonha. Ai, ai. Roraima, fecha um pouquinho. Paraná, abre. Ô, São Pedro, fecha aí, Pedro. Fecha aí, Pedro, fecha aí. Fecha aí, Pedro. Fecha aí, Pedro, fecha aí, São Pedro. O que tá acontecendo aqui? Quem são vocês? Ah, nós, somos as pessoas que você tá ferrando com a vida, né? Eu não aguento mais ter que pagar pra fazer cabelo e você mandando chuva sem parar. E também não avisa o pessoal da previsão do tempo. Aí não dá, né? Ah, e o que vocês querem que eu faça? Na semana retrasada, veio um monte de agricultor aqui reclamando que eu não mandava chuva. Aí eu mandei chuva. Aí depois veio o pessoal que vende água de coco na praia. Pedindo pra fechar. E eu fechei. Ah, vocês precisam entrar num acordo. Pô, ô, truta. Eu moro perto do Rio Tietê, mano. Lá transborda, velho. Pô, pega a neve, mano. E por que será que transborda, hein? Por acaso não tem alguém aqui que anda jogando sofá e geladeira num rio e pensa que eu não vejo? Desculpa aí, tio. Mas tá bem, não é por isso, Pedrão? Você vai zoar nós, mano. Consciência, Pedrão. Com ciência, Leandro. Ah, eu concordo com o Homem Branco. Você fica quieto aí. Eu? É, você mesmo. Eu não quero nem que você abra a boca pra falar comigo, tá? Não sei nada. Ficou fazendo dancinha da chuva? Rodava pra um lado, rodava pro outro, sacudia o chocalho. Ah, agora vai reclamar? Faça o meu favor, né? Ai, Pedro, para! Eu, hein? Eu não fiquei o dia todo fazendo dancinha da chuva, não. Pra você mandar aquela água toda. Eu, hein? Eu só fiz só o passinho básico só. Dois pra cá, dois pra lá. Eu, hein? Poxa, machucou, bruto. Ah, e eu, sei lá, vou lá saber diferenciar dancinha pra pouca chuva pra muita chuva? Vamos resumir as coisas aqui. O que vocês querem que eu faça? Ah, sei lá. Assim, eu sugiro chuva de segunda a quinta, entendeu? Isso nem quanto aos feriados também, né? Ó, Pedrão, por mim, mano, pode te ver todo dia, tá ligado? Mas só espera em porro de Tietê, mano. Ah, então não vai ter chuva nunca mais, né? Seca geral. Tive uma ideia. Por que a gente não faz um grupo no zap? Aí o senhor ofensa pra gente quando for ligar a torneira. Vê se vai abrir muito, se vai abrir pouco, ou se vai abrir mais ou menos. E aí? Aê, Pedrão. Pega a visão, Pedrão. Gostei, gostei dessa ideia. Combinado. Eu crio o grupo e aviso a vocês como é que vai ser a chuva. Aí vocês não são enganados pela previsão do tempo. Pô. Agora vai, 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 vai. Olha só, o pessoal aí que reclamou que não recebeu pagamento e tá rezando pra chover. Vamos juntos, Pedrão. Vai, vai, vai. Valeu. Ah, Zé, tá. É... Tchau, Foprero. Fica com Deus, tá? Um abraço. Ai, ai, vamos montar esse grupo aqui dos reclamão, né? O que é isso aqui? É isso mesmo, Salutiano. A previsão pro Rio de Janeiro hoje é de chuva em toda a região metropolitana. No noroeste do estado, o dia vai permanecer nublado e com pancadas de chuva no final da tarde. Nos municípios de Campos e próximo... Gente, 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 gente. É tudo mentira. Pedrinho mandou agora aqui no grupo falando que é sol pra queimar até o epitar do Brasil todo. E a torneira está fechada, hein? E eu? E o Panorões tirar férias, toma. E isso de epitar, meu Deus? Epitar é puuuu! Agora vem reclamar? Fala. Bate. Tá longe. Bate forte. Para! Eu não fiquei o dia todo falando da chuva, não, seu louco. Seu maluco. Ah, esqueci a porra. Toma de chuva, seu ex-engraçado. Não, foi maluco. Não foi engraçado, não. Eu ia falar, eu esqueci a palavra. Você tem vergonha. Você tem vergonha. Em toda a região metopro... Ai, gente, é salvo... Como é que é o nome mesmo? Salvatiano. Salvatiano. É isso mesmo, Salvatiano? Salvatiano. O nome é esse, caralho. Podia ser um... Bonner? Vamos falar com Bonner. Ih, São Longuin saiu do grupo de novo. Vou botar ele novamente, ó. Ninguém sai do grupo da família. São Jorge? Ah, São Jorge? Pera aí. Ô, São Jorge. Você cuida da proteção e eu cuido do tempo, tá? Vou mandar chuva, sim. Olha esse vídeo. Muito engraçado. Vou compartilhar lá no grupo do Reclamão. Oi, outro gemidão. Essa eu não caio, não. Que porra é essa? Eita pornografia. Não, porra. Chega, porra. Corta essa merda.